Sejam bem-vindos ao Cerrado Estádio. E hoje, dia 15 de fevereiro, estamos terminando o evento com a nossa luta principal. Gabriel Araújo, do CT Salazar, no córner vermelho, e Arlen Igor, Tiger of Fight, córner azul, categoria 60kg. Esses dois atletas são muito sinistros. Gabriel Araújo tem nocauteado todas as últimas lutas que ele fez. Se eu não me engano, foram as últimas três ou quatro lutas nocauteando. E o Arlen Igor está com um cotovelo sinistro. Vamos ver como é que ele vai se comportar nessa luta contra o Gabriel Araújo. Já o Gabriel Araújo tem nocauteado de tudo quanto foi jeito. Foi de pé, foi de mão, foi de joelho. E o Arlen, a arma principal dele é o cotovelo. E vamos ver como que eles vão se portar nessa luta. E vamos lá, luta principal. E vamos lá, luta inicial. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Os atletas aí já estão no ringue e vão iniciar os seus Y-Crew. Essa luta promete. Nos comentários comigo, Canhoto Fighter. E aí, Canhoto? Quem que você acha que leva essa luta? É, eu acho que vai dar Gabriel, viu? Eu acho que vai dar Gabriel. Tô apostando nele, tô torcendo por ele. E eu acho que ele tá muito na frente do Arlo e posso tá errado, claro. Mas eu tô apostando que ele vai ganhar essa luta bem. Eu pensei que o Gabriel fosse muito mais alto que o Arley. E agora que eu tô vendo um perto do outro, a diferença não é tão alta assim, né? Mas ainda assim, existe uma diferença. Eu não sei como é que esse moleque faz pra poder bater 60 quilos. É, impressiona, amigo. Impressiona. Não adianta, velho. Bora começar. Primeiro round. Gabriel Araújo contra Arley Eagle. E vamos ver como é que vai ser, hein? Normalmente, Gabriel não gosta de estudar a luta. Ele já entra pegando e pelo jeito o Arley também. Já entrou as mãos duras ali. Chute alto do Arley. Arley já saiu do chute do Gabriel. Os dois jogando a mão. Gabriel ainda tem a vantagem da altura. Deu o chute, Arley segurou. Tentou derrubar. Não conseguiu. Danielzinho pagou geral ali. Falou quantos passos pode dar pra frente. Fintou o primeiro chute, jogou o segundo. Jogou um direto forte. Trabalhou o tipo, chute na perna. Jogou o chute por dentro. Jogou o chute nos braços. Tentou jogar o jab, não achou. Jogou o direto, não achou. Tipo. Gabriel muito bem posturado. Arley com dificuldade já de encontrar a distância. Mais um chute. Chute nas pernas. Chute nas pernas. Arley tentando bloquear. Já viu que é difícil chegar na distância. Olha lá. Usou o tipo pra poder parar. Tomou um cruzado. Sentiu o cruzado, hein? O Arley sentiu o cruzado. Chute nas pernas. Chute nos braços. Chutou. Conseguiu tirar a perna o Arley. Chute nas pernas. O Arley... Tomou a mão. Chute nas pernas. Sentiu. Levantou rápido o Arley Eagle. E quer luta. Quer luta. Tomou mais um cruzado. Ui, sentiu mais uma mão Ui, mais duas mãos Tá entrando, tá entrando Agora ele vai botar volume Caiu! Ele caiu O Allen se levanta, segunda vez Falou que tá tudo tranquilo Agora é aquela hora que o Gabriel vai vir que nem um monstro, maluco O Gabriel vai vir que nem um monstro Ele vai vir pra poder pegar Tentou jogar cotovelo Tá caçando Botando aquela pressão monstra Tá vindo pra mais um nocaute Tuvelada na nuca O Daniel tá entrando pra poder separar Trabalhando mais mão Vai cair de novo o Allen Pé na cara, vai cair Vai cair Tomando aquela chuva Tomando aquela blitz Cotovelo, fim do primeiro round O Allen conseguiu sobreviver O Allen conseguiu sobreviver Meu Deus do céu Que luta é essa? O Allen tá perdido Não sabe onde é que ele tá agora É muito diferenciado o Gabriel Muito diferenciado E aí Caio, o que você achou desse primeiro round? Ah, é o que eu tava imaginando Deu o que eu já imaginava Gabriel ia chegar com a mão ou ao Xuxo de longa Ia uma hora e ia entrar Toda a luta dele tá acontecendo a mesma coisa Ele tá derrubando ou na mão ou no joelho Então dessa vez Até agora foi na mão Eu acho que a luta acaba agora no segundo round Provavelmente Meu Deus, vamos ver o que vai virar ainda dessa luta Muito forte Salazar tá acalmando agora o Gabriel Pra ele poder abaixar o batimento cardíaco Dar uma esfriada no sangue Pra ele não desesperar e não perder o gás Porque se ele perder o gás O Arley se torna uma pessoa muito perigosa O Arley, todo mundo sabe que é lutador de 10 rounds Se precisar lutar 20 rounds, ele luta Então, Gabriel tá fazendo o jogo certinho Tá querendo acabar logo Tá frustrando tudo que o Arley faz E a pessoa começa a ficar mal Porque vai dar um passo pra frente Toma um tip, toma um chute Toma uma mão Se conseguir encurtar, toma um joelho E esse moleque é feito de quina Ele parece um cacto Aonde você encostar nele, vai te machucar Tá muito tranquilo E vamos ver o que o Arley vai fazer agora Segundo round Segundo round Parabéns Arley por ter voltado pra luta Mostrou que é guerreiro Tem coração E tá voltando firme, ó Tá voltando pra poder brigar Mas não pode se expor Se se expor, vai tomar mais um lockdown Gabriel tá muito duro Usando mais mão Tipo, tip, tip, já entra pegando Deu um joelho, a mão passou perto Cruzou, jogou direto Arley tentando jogar o cotovelo Não tá conseguindo encontrar a distância Tomou um chute na perna Gabriel bloqueou, falou que não foi nada Deu um chute Que estaraivada do caralho Pegou as costas Agora tá começando a virar bagunça Ui, chute na cara O Arley sabe que o que ele tem que fazer agora É muito grande Mas tá de parabéns Tá resistindo aí ao segundo round Mas o Gabriel continua vindo Muito forte Ele não diminuiu o ritmo dele E isso que ele faz De chutar e botar a mão É muito perigoso Olha lá Toda mão que ele coloca Toda mão que ele coloca Faz um estraguinho Postura, postura Saiu do chute Entrou no clinch Travou o jogo Travou o jogo O Daniel vai separar Deu o tipo Saiu Ele sai Deixa a mão A mão entra Mas se a luta for continuar passando Pode começar a se tornar A luta perigosa Pro Pro Gabriel Chutou Tá botando a mão Botou duas mãos Tá sem base Tá sem base O Arley Ainda deve estar tentando Se encontrar ainda Depois do knockdown Tem que levantar a mão O Gabriel Que o Arley não tá morto Ele tá lutando Aí começou Uma louqueiragem Do Gabriel Que o Gabriel gosta disso Mão muito dura Toda mão entrando E joga tipo Fim do segundo round E aí Qual foi a sua opinião Sobre esse segundo round Véi Eu quero dar os parabéns Pro Arley Porque o moleque Tá se recuperando Aguentou de novo Tomou outra sova Só que Continuou apanhando Véi Acho ainda Que vai dar o Gabriel Não muda aí Meu pneu não Você acha que se essa luta Ficou até o quinto round O Arley pode dar Algum tipo de perigo Pro Gabriel Véi Ah não Sim Acho que sim O Arley Por mais que Tá apanhando Se o Gabriel vacilar Vai entrar alguma coisa Porque ele tá andando Pra frente o tempo todo O Arley Tá buscando a luta Ele tá atacando Ele não tá com medo não Tá chutando bem Tá botando a mão bem Quando tem oportunidade Joga com o cotovelo Com vontade Então O Gabriel Não pode ficar Vacilar também não Tem que continuar O jogo firme Posturado E atacando Do mesmo jeito É isso aí Todo mundo sabe Que o Arley Aqui no estádio de Goiás Ele já ganhou Alguns GPs Justamente por ter Um coração Do caramba Ele não para De andar pra frente Ele não Então isso aí Pode sim Se tornar um problema Pro Gabriel Se essa luta Se estender De repente Um corre Ou então Um nocaute Na base da cotovelada Não pode deixar O Arley Gostar Da luta Mas por enquanto É isso aí A luta tá na mão Do Gabriel Mas O Arley Não tá morto Agora vamos ver Qual a estratégia Do Arley Pra esses próximos rounds Terceiro round Vamos ver como é que o Arley Vai voltar aí Pra essa luta Vamos ver se ele vai voltar Forte Vamos ver se ele vai voltar Firme Vamos ver se ele vai voltar Querendo luta Olha lá O Arley Ele tá o tempo inteiro Entrando pra brigar Pra ele não tem Esse negócio De tempo bom Ele gosta de brigar O tempo inteiro É um moleque Que nem coração Mas só que é aquilo O Gabriel Tá muito forte Gabriel continua pegando Tá girando Dando as costas Isso pode ser perigoso Pra ele Era pra ele Tá mantendo a calma Ele tá começando A se desesperar Isso pode ser perigoso Pra ele O Arley Pode começar A gostar da luta Por conta disso Mais uma vez Os corners Aí do CT Salazar Pedindo pra entrar Cotovelo Quando não é a hora Era pra continuar Pegando de mão O Arley Tá sentindo Esse jogo de cotovelo Pode se tornar Muito perigoso Pro Gabriel Parece que o Arley Já conseguiu se recuperar Bem dos dois Knockdowns Não é o Cotovelo Não é o Cotovelo Super bem Já tá lutando De igual pra igual Com o Gabriel Mas eu acredito Que ele tá Tá tendo uma dificuldade Porque ele tá tentando Fazer o que o Cotovelo Ele tá pedindo Que é jogar cotovelo E eu acho que o Cotovelo Tá atrapalhando Ele Se ele continuasse Colocando a mão Chutando Não ia dar a ruta Pro Arley Mas esse Cotovelo Tá queimando Tá acabando Com a ruta dele Daniel tentando Separar ali Os moleque realmente Tão vindo pra poder brigar Gabriel quase jogou O Arley Lá fora do ringue Boa sequência De mão ali Olha lá De novo Tá usando a mão A cabeça do Arley Tá balançando Jogou um joelho Ali que pegou O Arley Tá com um corte Ali na cabeça Mas tanto eu Quanto o Panhoto A gente acha que não Tinha que ser esse daí O caminho pro Gabriel Poder ganhar Tinha que continuar Na pegada de mão Tava dando certo A torcida do Arley Tá começando a gostar Da luta Gabriel tá com um corte Grande no rosto E foi o que eu falei Tá deixando entrar Aonde não era pra entrar Essa luta E aí Canhoto O que você tá achando agora Cara Tô com muita raiva Dos corners Do Gabriel Velho Velho O moleque é muito Foda O problema é que Ele é tão bom Que ele tá fazendo Tudo que o corner Tá pedindo O corner só pede Cotovelo O moleque tá Dois metros de distância Do Arley E os corners Tá pedindo Cotovelo Velho Que raiva Mas é isso aí Vamos ver a luta Foi o que eu falei Amigo Se essa luta se estender Pode ser um prejuízo Tamanho pro Gabriel Que era pra ser Uma luta fácil Cês tão vendo aí Salazar tentando fazer O trabalho de cutman Do Trabalho de cutman Agora sim Os corner tão falando Mantenha a distância E volta pegando de mão Vamos ver se ele vai fazer isso Porque ele obedece Tudo que o corner dele pede Pediu pra poder pegar De cotovelo Conseguiu fazer um cortezinho No Arley Mas o corte que o Arley Fez nele Foi bem maior Vamos ver aí agora Como é que eles vão voltar Se eu não me engano Agora é o quarto round Né Canoto Vamos ver como é que eles vão voltar Agora no quarto round Mas foi um prejuízo aí Pro Pro Gabriel Que não precisava ter se machucado Dentro dessa luta Não precisava ter se machucado Agora E aí Estava Botava recebendo Quando chegava Pra ele Pra Perder Sóndio Soltando Apenas Vai Apenas Tá pegando Usado Apenas Vocês estão Gostando Ó Temos Segundos fora, bora ver como é que o Arlen vai voltar E a cada round que passar O Arlen vai vir maior Agora quarto round Quarto round O Arlen ainda vem mais Vem mais nervoso Vamos ver se esse corte vai esfrear o Gabriel Vai deixar ele mais nervoso E o problema é que o Gabriel nervoso Ele perde a cabeça, ele começa a rodar E isso vai ser um problemão pra ele Agora ele esfriou Vai trabalhar chutando, dando tip Era o que era pra ele ter continuado fazendo a luta inteira Arlen procurando a distância Pra poder entrar e machucar Arlen entrando Tentando pegar Arlen dando aquela pressão Tentando esfregar a cabeça ali no corte do Gabriel Pra poder aumentar o corte Tá trocando a base Tá trocando a base Era pra tá usando mão, não tá usando mão Tá continuando chutando E dando tip Saiu, tomou a mão ali no corte O Arlen tá sendo malandro Tá tentando esfregar a cabeça ali no corte E o corte voltou a sangrar, amigo Gabriel dando tip Tentando jogar o tip na cara Bom chute no corpo É, amigo Eu falei, o Arlen Quanto mais passa Mais ele cresce Tá fazendo agora Gabriel andar pra trás Bom chute nos braços Tipo, agora tá usando da malandragem O Gabriel, ó Chute nos braços e tipo Posturado, ó Sangrando bastante ali a cabeça dele Arlen tentando ganhar na malandragem também Tentando aumentar o corte Os chutes nos braços Continua Se o Arlen der aula de Muay Thai Vai ser difícil segurar parador Eu ouvi uns dias Era essa a estratégia Que o Gabriel tinha que ter ficado a luta inteira A distância é dele Aí, ó Voltou a jogar com inteligência agora Conseguiu acertar um cotovelo Vai querer voltar agora a usar o cotovelo Se ele voltar a usar o cotovelo Pode ser pior pra ele Começou a botar a mão Entrou pra esse jogo de cotovelo de novo Não precisa Não precisa se expor a essas cotoveladas Tipo Fim do quarto round E era pra ele ter lutado assim em todos os rounds E deu mole Não E aí, Canhoto O que você achou desse quarto round agora? Eu acho que ele deu uma esfriada no começo Só que no decorrer da luta Ele foi se recuperando de novo Foi voltando a se encaixar E começou a lutar do jeito certo Que é manter na distância Só chutando os braços Podia ter colocado um pouco de mão Só que eu acho que ele ainda está com um pouco de receio Mas vamos ver o quinto round agora Mas ele está ganhando ainda O corner está pedindo pra ele botar chute e joelho O que você acha, Canhoto? Acho que é melhor do que o cotovelo Acho que não tem necessidade de botar joelho ainda A luta está praticamente ganha Pode manter a distância Ficar só no joelho seria melhor Manter um chute, um tipe Depois botar uma trava no clinch, né? Sim, sim, sim É tipo isso Manter a luta agora mais calma Ele já está com a luta ganha Ele não tomou nada muito perigoso A única coisa que prejudicou a luta pra ele Foi só o corte Mas a luta está ótima pra ele Acho que ele tinha que ficar só no tipe Chute no braço Fica longe do moleque Não se expõe não É, mas eu já falei Agora é o quinto round Agora o Gabriel pode estar um pouco cansado Mas ele está ali em pé Mostrando que não está nada cansado E o Arley Quinto round agora vai vir no 220 Pois é, galera Bora agora pro Yuxutai Último round Vamos ver o que vai virar Vamos ver o que vai virar nesse último round Torcida do Gabriel ali pedindo pra poder Abraçar o Arley pra evitar a luta Torcida do Arley já pedindo pra não recuar Não andar pra trás E ver o Arley andando pra trás É um negócio bem difícil, viu O Arley se recuperou de dois downs aí De uma forma magnífica E a luta dos dois garotos do Salazar aqui hoje Foi bem parecida Conseguiram dois downs no primeiro round Grudou o Clint Chijin ali O Arley tentando esfregar a cabeça pra aumentar o corte E deu certo E deu certo, viu Esfregou a cabeça no corte Deu certo Gabriel saiu do chute Falou que não foi nada O Arley bravo andando pra frente Firme Base dura Caçando Conseguiu cercar ali o Gabriel Mas é aquilo Quando você luta com o Gabriel Você nunca sabe Se você tá caçando ele Ou tá sendo caçado o tempo inteiro da luta Gabriel não quer parar de lutar Quer mostrar que é forte Queria mais um nocaute aí Mas o Arley já tá de parabéns Deu um jab ali forte Voltou com um chute alto no rosto Tentou o tipo Arley veio pra brigar Botou uma mão dura ali O Arley andou pra trás Duas bicas na perna Uma bica na cara O corner pedindo pro Pedindo pra dar tip sair Pedindo pra dar tip sair O Arley não quer saber de De entregar a luta porra nenhuma Era pro Gabriel Tá andando pra trás Dando tip Ele vai dando tip E andando pra frente Ele não quer saber de andar pra trás não Jogou um cotovelo ali Pegou raspando Jogou a mão Abaixou a guarda Quando não era pra baixar Vamos ver se o Arley vai crescer O Arley continua marchando Tentou jogar o cotovelo Gabriel esperto Jogando a cabeça pro lado Que não tá o corte Já tá levantando o braço Mais uma vez Fintou o tipe ali Fim de luta Vitória razoavelmente tranquila Aí do Gabriel Podia ter sido bem mais tranquila Mas conseguiu a vitória Parabéns aí aos dois lutadores Fizeram uma ótima luta Suas considerações finais Canhoto Quero parabenizar o Arley Que o Arley foi guerreiro Sua luta ele mostrou Que tem coração forte Gigante Coração desse moleque Pra lutar E o E parabéns ao campeão Né Com o Gabriel Lutou super bem Como sempre E é isso aí Parabéns aos dois Ainda tem luta Pro Gabriel aqui em Goiânia? Ah Eu acho que ainda vai ter Só que O pessoal ainda tá Aperfeiçoando Melhorando Mas agora atual não Mas daqui uns meses Aparece rapidinho Já tá O Goiânia tá crescendo Muito rápido Tá aparecendo gente Muito rápido Da onde a gente Nem imagina Que uns dias Aparece um novato Pra brigar com ele Muito bom Muito bom Muito bom Parabéns Gabriel Araújo Pela vitória Ganhou aí Com uma folga E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Das lutas Assiste as lutas Completas aí Na nossa playlist E é isso Tamo junto Muito obrigado Assinem o canal E Até a próxima 4 de abril Tchau 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 Obrigado.